Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações, hein gente? Notícia boa, tenho notícia boa do 14º salário, tenho uma notícia boa, a justiça autorizou coisa boa pra vocês, hein? Então, por favor, não saia do vídeo pra que você não perca as informações, tá? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Combinado, gente? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, se inscreva, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho, inscrever-se. Clica nele, ativa o sininho pra que você possa receber todas as notificações. E não se esqueça do nosso combinado, né? Entrou no vídeo, aquele belo joinha pra fortalecer o canal e, é claro, ajudar outras pessoas. Tá certo? Combinado? Então tá bom. Antes de eu trazer pra vocês as novidades do 14º salário e também o que foi a que a justiça autorizou, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, eu vou falar com vocês sobre uma prática, tá? Que acontece constantemente, eu já trouxe aqui no canal esse assunto, mas eu preciso ainda reforçar com vocês, porque muitas pessoas desconhecem, tá? Gente, a venda casada no consignado. O que é venda casada? A venda casada, já pra que vocês possam entender, é ilegal. Não pode ter venda casada. O que seria a venda casada? Vender algo pra vocês condicionado a outra situação, a um outro produto, tá? Eu te vendo esse se você contratar esse. Isso é uma venda casada. Isso não pode acontecer. Isso acontece no consignado? Sim, infelizmente acontece e muitos de vocês não sabem, tá? Muitas vezes você vai contratar um crédito consignado e a pessoa fala pra você assim, tá? Olha, eu consigo liberar esse valor, mas o banco só autoriza essa senhora ou o senhor contratar este seguro, tá? Por quê? Porque o seguro é bom por isso, por isso, por isso, por isso. E aí o banco libera o crédito a vocês. Gente, isso não pode, tá? O crédito consignado é direito seu, se você tiver limite, independente se você quer ou não contratar um seguro. Então, o seguro prestamista, ele é muito, é ainda praticado. Claro, que melhorou depois que nós trouxemos pra vocês essa situação do seguro prestamista, mas ainda acontece. Então, fiquem atentos nessa situação. Se você for contratar um crédito consignado, você não é obrigado a contratar o seguro prestamista, tá certo? Se você tem seguro prestamista, você está pagando o seguro prestamista no seu contrato e você desconhece, você não solicitou, você tem o direito, sim, de pedir o ressarcimento. Mas é claro, você tem que saber se está sendo cobrado do seu contrato. De que forma que você sabe? Pedindo a cópia do contrato através do 0800 do banco onde está o seu contrato. Então, está no banco X, vai ligar no 0800 e solicitar uma cópia do seu contrato. Chegando a cópia do contrato, você vai olhar os campos e ver se tem lá seguro prestamista e se está descontando algum valor, tá? Se estiver e você desconhece quando você contratou esse crédito, você não foi informado desse seguro prestamista, você pode, sim, solicitar o ressarcimento através do 0800 do banco, tá certo? Então, é um alerta aqui para vocês, para que vocês possam sempre estar atentos nessa situação, se está sendo cobrado algum tipo de serviço extra, tá? Então, o seguro prestamista é um serviço extra. Então, você tem que ser informado e se você está de acordo, tudo bem. Aí é outra situação. Mas se você não está de acordo, você tem o direito, sim, de contratar o seu empréstimo consignado sem o seguro prestamista. Beleza? Entenderam, pessoal? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha desse assunto, se você já estava ciente sobre o seguro prestamista, sobre a venda casada, tá? Para que eu possa saber se você já está bem orientado ou não. Eu já trouxe em vídeos anteriores, mas eu achei pertinente reforçar esse assunto com vocês, tá certo? Agora, vamos falar, então, sobre o 14º salário, pessoal. Gente, já tem coisa nova do 14º. Olha que maravilha! Quem aí não acreditava no 14º, pessoal, me desculpa falar, ficou equivocado. O 14º salário de vocês está caminhando, o projeto está caminhando, sim, tá? Isso é muito bom, isso é muito importante e seguimos à frente aí, buscando sempre a vitória, não é mesmo? Por isso a nossa importância de estarmos aqui todos os dias falando do assunto, tá? Daqui a pouco eu já vou trazer também para vocês o que foi que a justiça autorizou e que vai beneficiar muitas, mas muitas pessoas, tá? Então, não saia do vídeo, porque pode ser você e você não pode ficar sem essa informação, tá certo? Gente, o 14º salário, na semana passada, vocês sabem, tivemos a aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família. O que aconteceu? Nós cobramos o doutor Luizinho e tivemos o resultado, gente. Graças a Deus, foi pautado, foi votado e aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Agora, temos que cobrar o doutor Luizinho, gente? Não, o doutor Luizinho já fez a parte dele. Parabéns, doutor Luizinho, muito obrigada pela ajuda do senhor, tá? Temos só a agradecer. Agora, está em outra comissão, correto? Nós fomos para a Comissão de Tributação e Finanças, tá? Então, essa comissão é a mais importante. E qual a novidade que nós temos sobre isso? Temos já o relator desta comissão, já foi designado o relator, gente, que é o deputado Fábio Mitidieri. Fábio Mitidieri. Esse é o relator na Comissão de Tributação e Finanças, tá? Então, nós precisamos agora cobrar este relator. Mas, significa que ele foi designado e não fez nada ainda? De forma alguma, ele já foi designado e já começou trabalhando. Olha que coisa boa, tá? Ele foi designado no dia de ontem e hoje ele já abriu o prazo para emendas, gente. Então, está aberto o prazo para emendas, temos cinco sessões para que as pessoas, né, os outros deputados possam incluir emendas dentro do projeto. As emendas, gente, são muito importantes, tá? Por quê? É, pode discutir mais o assunto, pode ter mais possibilidade de aprovação do nosso 14º salário. Como eu disse, essa comissão é a mais importante, tá? É a comissão mais difícil que nós temos, mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar firmes e fortes, porque eu tenho certeza que nós vamos vencer sim. Claro, com muita luta, com muita dedicação, hein, pessoal? Então, o relator nesta comissão é o deputado Fábio Mitidieri. Então, já foi designado. Então, olha isso. Semana passada foi aprovado naquela comissão. Essa semana já foi para a comissão de tributação e finanças, já foi designado o relator. O relator já abriu o prazo para emendas. Então, a coisa está andando, né, gente? A coisa está fluindo, tá? Então, vamos continuar firmes, vamos acreditar, vamos cobrar, fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa, para que realmente as coisas possam acontecer. Tá certo? Combinado? Coloca aqui nos comentários, tá? Agora, o nosso último assunto, e é muito importante, hein, gente? Por isso que eu pedi para que vocês ficassem comigo até o final, tá? Porque a justiça autorizou. E o que será que a justiça autorizou, pessoal? Vai favorecer muitas pessoas, tá? Justiça autoriza pedido de revisão da aposentadoria após a morte, gente. Então, caso você tenha alguém na sua família que faleceu, tá? Infelizmente, nesses últimos tempos, né, muitas pessoas faleceram. É muito triste, mas isso aconteceu. E essa pessoa, mesmo que ela não tenha solicitado em vida, tá? A revisão da aposentadoria dela, os pensionistas, quem ficou pensionista e os herdeiros, podem sim pedir a revisão da aposentadoria, gente. O STJ autorizou, tá? Então, notícia boa, notícia maravilhosa, porque o INSS, neste ano, não tinha autorizado mais, tá? Já tinha tido uma mudança este ano no INSS, onde ele não autorizava solicitar revisão, tá? De aposentadoria de pessoa que já tivesse falecido. Podia pedir a revisão da pensão, então você teria direito a receber atrasado somente da sua pensão. Agora mudou, gente. Agora já teve alteração este ano, porque o STJ autorizou e favoreceu aí pensionistas e herdeiros. Então, se você teve um ente querido na sua família, que era aposentado, você pode sim solicitar uma revisão do benefício, tá? Dessa pessoa, e você recebeu os atrasados dela, tá certo? Mas, é claro, gente, isso de forma judicial, tá? Então, você precisa procurar um advogado, e eu sempre falo aqui pra vocês, um advogado especialista, um advogado previdenciário. Combinado? Gostaram da notícia, gente? Coloca aqui nos comentários pra que eu possa saber, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei muito feliz, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, mais uma vez, a justiça sendo feita. O INSS quis tirar o direito de vocês, mas a justiça não autorizou, tá certo? Então, compartilha agora esse vídeo pra que mais pessoas possam saber. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, e mais tarde, estou de volta. Tchau, tchau!